Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo teremos mais um episódio do quadro Paralimpismo em Foco. A semana não foi tão movimentada, mas teve a etapa do World Open de Botea, que foi em Montreal, Canadá. A primeira etapa do ano na modalidade, finalmente, começou 2019 na Bocha. Na categoria BC1, infelizmente, o José Carlos Chagas perdeu por 4x3 para o Antônio Márquez de Portugal na disputa do bronze. Brasil e Portugal são duas nações bem fortes na bótse paralímpica. Resultado aí que coloca o brasileiro numa boa posição aí no ranking. O Brasil começa o ano bem. Bem, é importante, mesmo que não comece com medalha, um atleta começar bem o ano, porque é ano pré-paralímpico. Então, começar o ano muito bem é fundamental. Na disputa pelo ouro, o Daniel Pérez, que não se engane, apesar do nome, ele é holandês. Bateu por 5x2 o Thomas Krauda, ex-lováquia, na disputa pela medalha de ouro. A Holanda, que é um país que não tem muita tradição na bóssia, mas o atleta Daniel Pérez vai colocando aí o país no mapa da modalidade. Na categoria BC2, o Abílio Valente de Portugal bateu por 6x1 o Dunk Allard do Canadá. Uma bela vitória do atleta português na disputa pelo bronze. E essa categoria teve brasileiro campeão. O Maciel Santos bateu por 4x1 o Dmitry Hosmin da Rússia. Muito legal ver o Brasil aí com ouro, o Brasil que é a superpotência da bóssia aqui na América do Sul. E vai confirmando isso nos eventos mundo afora, começando o ano muito bem. Na categoria BC3, o singapurense Mohamed Tarra bateu por 4x2 o Matheus Carvalho na disputa pelo bronze. Singapura, que é um país que está evoluindo na bóssia, é uma das potências asiáticas, mas no mundo ainda não vem confirmando a sua força doméstica. Ou seja, a força de Singapura é voltada para o seu continente, mas não para o mundo da bóssia. Na final, teve vitória do Adam Peschka, que é da República Tcheca, batendo por 4x2 o português José Macedo, como vocês podem ver aí. Portugal e Brasil intercalando várias disputas por medalha, algumas finais até. São dois países muito fortes na bocha paralímpica. O esporte paralímpico em Portugal não tem lá tanta relevância, vamos dizer assim, Portugal não é uma superpotência paralímpica. Mas da bóssia, sim, Portugal é uma força paralímpica. Da bocha, talvez, é a grande força do velho continente nesse esporte. Na categoria BC4, tivemos uma supergoleada, tanto no ouro como na disputa de bronze. No bronze, o Samuel Andrei Tchik, da Eslováquia, bateu por 7x0 o Boris Nikolai, da Alemanha. A Eslováquia, que é outra potência da bóssia paralímpica, principalmente na Europa, eles são muito fortes. E a Eslováquia, apesar de ser um domínio europeu, no mundo também vem confirmando em algumas competições esse domínio doméstico, ainda mais em disputa de equipes, esse domínio da Eslováquia. Vem se confirmando também no mundo, não apenas sendo um domínio voltado para o continente europeu, não à toa. A Eslováquia é campeã da disputa de equipes na categoria BC1 barra BC2. Se não me falha a memória, mas eles ganharam a medalha na Paralimpíada aqui no Brasil, batendo inclusive o nosso Brasil na grande decisão. É um país para ficar muito de olho, sim, na bóssia. Na grande final, tivemos um duelo aí de 6x0. 6x0, o Alisson Levine, do Canadá, conseguiu esse placar sobre o Seyong Jang, da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, que é outro país que está evoluindo na bóssia. A Ásia, aliás, é um continente que está evoluindo na bóssia. E esse domínio aí doméstico de alguns países no mundo está evoluindo também, porque é importante você confirmar no mundo esse seu domínio doméstico. E alguns países vêm conseguindo isso. A Coreia do Sul é um deles, vem pelo menos chegando em finais de competições importantes da Bisfid, que é a federação que regula a bocha no mundo. Falando agora da disputa de equipes, pessoal, é importante lembrar que na bocha, o BC1 e BC2 é a disputa de equipes, a categoria BC3 e a categoria BC4 é a disputa de duplas, tendo um componente reserva. Na BC1 e BC2, tivemos no bronze Rússia 6 e Portugal 3. A Rússia é uma das potências da bocha também, principalmente na disputa de equipes. Na final da BC1 e BC2, infelizmente a Argentina bateu o Brasil por 6x4. Já é ruim perder. Perder para a Argentina piorou. Mas fazer o que, né, pessoal? Infelizmente ou felizmente faz parte do esporte, faz parte do aprendizado perder. Você aprende muito mais com as derrotas do que com as vitórias. Eu penso assim, é nas derrotas que você consegue ver os erros e tentar não aplicar novamente esses erros. De qualquer forma, um começo de ano aí bom para a bocha brasileira e um começo de ano onde temos provavelmente a final aí para a pan-americana, né, entre a Argentina e o Brasil na categoria BC1 barra BC2. São as duas forças dessa categoria, o Brasil e a Argentina. Na categoria BC3, o Brasil ganhou a medalha de bronze, batendo a França por 6x3. Bela vitória. A França, que não é um país muito forte na bocha, chegou muito bem aí nesta prova. Na final da categoria BC3, Polônia 5, Canadá 1. A Polônia, que é uma força paralímpica, mas não uma força da bocha, está evoluindo. O Canadá é outro país que está evoluindo muito na bocha, mas não é uma potência da modalidade. Ainda bem que a bocha paralímpica cada vez mais está ganhando adeptos. É um esporte onde se é muito difícil de encontrar atletas, porque os atletas da bocha têm muita debilitação física. Mas é um esporte muito maneiro de assistir. Eu gosto muito de bocha, demais mesmo. Na final, ou melhor, finais da categoria BC4, tivemos a disputa de bronze, Colômbia 7, Coreia do Sul 2. Baita resultado para os nossos irmãos sul-americanos. A Colômbia é um país que está evoluindo muito no esporte paralímpico. O paralimpismo ganhou uma força impressionante na terra do café. Mas na bocha, a Colômbia não tem muita tradição. Porém, está crescendo. Muito importante ver esse resultado. Eu, particularmente, quero que os países sul-americanos cresçam cada vez mais nos esportes paralímpicos. Porque assim o Brasil ganha um rival à altura aqui na América do Sul. Ganha um rival à altura nas Américas. Porque quanto mais os países evoluíram, o esporte só tem a ganhar e o Brasil só tem a elevar mais ainda seu nível. Não se acomodar, não ficar parado no tempo, vamos dizer assim. Na final dessa categoria, Rússia 5, Portugal 2. São as duas forças em equipe da BC4. E uma bela vitória do time russo para cima do time português. Muitos países aí começaram muito bem o ano na Bocha, Rússia, Portugal e o Brasil. Foram três desses países. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Eu fui.